Já ouviu certamente falar da qualidade da banana da madeira, mas seguramente desconhece a banana de Guimarães. Na freguesia de Cersadelo, há um jardim que reúne vegetações singulares, com destaque para árvores de fruto, uns mais conhecidos que outros, e onde se destaca um conjunto de bananeiras. João Lemos, de 67 anos, antigo cozinheiro e ex-imigrante em França, passa muito do seu tempo num autêntico pomar, onde se podem encontrar bananas, abacate, tamarilho, kiwi ou uraçá. Uma verdadeira panóplia de frutos exóticos. À primeira vista, saltam à atenção as bananas que João Lemos exibe com orgulho. A cada dia que passa, João Lemos conhece melhor as suas bananas. Este caixa deu em maio, e foi por isso que veio, e os outros, este deu em agosto, abriu em agosto. Este foi em maio, que demora mais ou menos três meses. Depois de abrir a flor, três meses, a banana está pronta. Agora estou a aprender com as bananas o que é. As bananas, depois lá embaixo num combo, já estes dias passou lá um senhor a tirar fotografias, e lá não dá nada no combo. E são as mesmas daqui. Porque aqui, a banana tem que, aqui é terra seca, tem que ser terra seca e quente. E parado lá embaixo, a terra muito úmida, cresce, só cresce para cima, não dá nada. Não dá nada. Aqui é preciso terra seca e quente. E eu sabia que ia dar aqui, porque já a colar já tinha dado. E eu depois cortei as a colar, mas fiquei com pena. Mas sabia que dava aqui. Toda esta zona aqui podia dar bananas. Para além das bananas, João Lemos mostra-se orgulhoso pela sua produção de abacate, que chega às cinco toneladas. Estou apaixonado por abacates. As abacates, eu penso, daqui a alguns anos, certo, não vou destacar, mas lá embaixo, eu devo ter duas ou três toneladas de abacates. Porque eu não vou destacar, porque aquela área que eu tenho lá embaixo tem 30 anos. Aquela tem 25. Portanto, já não vou destacar, porque eu não devia ter apostado nisso. Mas é um problema aqui, há muitos anos que eu queria fazer alguma coisa, mas era preciso ter muita terra, muita terra. Eu penso que não é preciso ter muita terra. É preciso ter boa terra para as coisas que é preciso. Igual atenção recebem flores exóticas, espalhadas pelo verdadeiro Jardim de Éden, de João Lemos, que por estes dias já pensa em alargar a produção dos seus frutos exóticos. Obrigado. 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 Obrigado.